Estava viajando na vida Havia mil cascatas de luzes E mansos eram os animais Pessoas muito evoluídas Que sem falar viziam palavras Mostraram-me a ilha de cima Voavam mais nunca em suas asas Era como um conto de fadas Tudo era bonito demais Eu participava de tudo Como fosse daquele mundo Eu logo acordei E eu nunca esquecerei Eu logo acordei E eu nunca esquecerei Estava viajando na vida Quando de repente avistei Uma ilha tão colorida E no ar que eu desembarquei Era como um conto de fadas Tudo era bonito demais Havia mil cascatas de luzes E mansos eram os animais Pessoas muito evoluídas Que sem falar viziam palavras Mostraram-me a ilha de cima Voavam mais nunca em suas asas Era como um conto de fadas Tudo era bonito demais Eu participava de tudo Como fosse daquele mundo Eu logo acordei E eu nunca esquecerei Eu logo acordei E eu nunca esquecerei E eu nunca esquecerei E eu nunca esquecerei E eu nunca esquecerei Amém